Olá, aqui Leandro Ruschel falando diretamente de Miami para comentar o duplo padrão que a justiça, que a imprensa, que outras agências governamentais utilizam quando julgam, quando avaliam pessoas de direita e pessoas de esquerda. O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos vários anos, é que a esquerda foi aparelhando as instituições dentro e fora do Estado para proteger a sua agenda, os seus integrantes, para censurar, perseguir, difamar, até mesmo aprisionar os seus opositores. Vou dar dois exemplos, um exemplo aqui dos Estados Unidos e um exemplo do Brasil. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo o julgamento do Hunter Biden, o filho do Joe Biden. Ele está sendo julgado por ter mentido ao comprar uma arma. No formulário que ele preencheu a comprar a arma alguns anos atrás, ele disse que não fazia uso de substâncias ilegais. Quando ele mesmo, no seu livro de memórias, confirmou que utilizava crack praticamente todos os dias, o que foi confirmado pela sua ex-namorada à época e por outros documentos. Esse caso quase nem foi julgado porque, numa outra acusação de não ter pago impostos, a promotoria federal, respondendo, portanto, ao Departamento de Justiça americano, ofereceu a ele um acordo tão positivo, tão de pai para filho, que o juiz do caso se negou a homologá-lo e anulou o acordo. Nesse acordo, ele não pegaria nenhum tempo de cadeia por não ter pago impostos e também conseguiria imunidade para esse caso das armas, apesar dele ser um réu confesso, basicamente. E neste julgamento que está acontecendo lá em New Jersey, ontem testemunhou uma agente do FBI. E essa agente do FBI confirmou que o FBI, a Polícia Federal Americana, tinha posse do laptop do Hunter Biden desde 2019. Não sei se você se lembra, mas algumas semanas antes das eleições, das fatídicas eleições de 2020 aqui nos Estados Unidos, nós tivemos o New York Post fazendo uma matéria bombástica e abrindo parte do conteúdo de um laptop que havia sido recuperado numa loja de reparos. O sujeito deixou o laptop para reparar, não pagou o conserto, o dono dessa loja então foi fazer a limpeza do hard drive do laptop, identificou arquivos que poderiam ser indícios de crimes e repassou isso para o FBI, isso ainda em 2019. Como o FBI não fez nada, ele passou uma cópia desses arquivos para membros do Partido Republicano que expuseram isso na imprensa no New York Post. O New York Post então fez essa matéria e, pasmem, essa matéria foi censurada pelas principais redes sociais. Várias agências ou ex-diretores de agências como o CIA, como o NSA, como o próprio FBI, fizeram uma carta dizendo que provavelmente aquela matéria era fruto de desinformação russa, ou seja, os russos teriam inventado aquelas acusações e por isso elas foram publicadas. O próprio Joe Biden, num debate com o Trump, disse exatamente a mesma coisa. E a imprensa em geral, outro aparelho do Partido Democrata, aparelho de esquerda como acontece no Brasil, também, de uma certa forma, defendeu a tese de desinformação russa. Ou seja, houve uma operação massiva de fake news, de desinformação, de intervenção nas eleições para favorecer o candidato à esquerda e para proteger, então, o Joe Biden contra o Trump, desfavorecendo o então presidente que concorria à reeleição. Agora, anos depois, fica confirmado que o laptop é real, que ele traz ali provas que o Hunter Biden, de fato, fazia uso de drogas naquele momento, mas algo muito pior do que isso. Ali está a prova que o Hunter Biden basicamente traficava influência, vendia acesso a empresas de países inimigos dos Estados Unidos ao seu pai, quando este ainda era vice-presidente da República e por anos após a vice-presidência. Empresas chinesas, empresas da Ucrânia, do Cazaquistão e assim por diante. Ou seja, corrupção pesada, que beneficiou, inclusive, membros da sua família, incluindo o irmão do presidente. Enquanto isso acontece, nós observamos o Trump sendo condenado por um crime que nem existe, que nem deveria estar sendo julgado numa corte criminal. É, no máximo, uma contravenção que já prescreveu, inclusive. Então vejam como o sistema opera quando se relaciona a um democrata e quando nós temos alguém da direita, alguém da oposição sendo julgado, sendo tratado de maneira injusta pela imprensa e por todo o establishment. Agora vamos para o Brasil. Ontem nós vimos aquele espetáculo dantesco da Comissão de Ética da Câmara, que basicamente arquivou um processo de um réu também, de certa forma, confesso. O deputado Janones apareceu num áudio em que explicita a prática de rachadinha, de tomar parte dos salários dos seus assessores. O que ele chamou, nesse caso, de uma rachadinha, como é que ele disse? Uma rachadinha voluntária. Ele teve a cara de pau de usar esse argumento. Mas, enfim, o caso foi arquivado depois que o governo entrou com a sua tropa de choque, com deputados que apoiam o governo, para obter os votos necessários para arquivar a ação. E o deputado Nicolas Ferreira lembrou, na sessão, de tudo que o Janones fez. Ele mentiu de forma sistemática durante as eleições. Ele mesmo, num livro que escreveu recentemente, disse que mentiu para desestabilizar Bolsonaro. Ele falou que tinha o celular de um ex-assessor do Bolsonaro e não tinha, que ia apresentar crimes que estariam ali naquele celular, que também não existia. Ele não tinha acesso às informações. Ele confessa isso no livro. Ele ajudou a disseminar um vídeo fake do deputado Nicolas Ferreira em, supostamente, imagens de um filme pornô gay, que não tem nada a ver com o Nicolas. Tudo mentira. Ele falou que o Roberto Jefferson era chefe da campanha do Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro tinha feito um acordo com maçons. Enfim, foram várias e várias mentiras. E ele segue intacto, sem nenhuma medida contra ele. Vejam que isso é a prova que não existe no Brasil, por parte de certas autoridades, o interesse de combater fake news ou discurso de ódio. A própria imprensa tratou o Janones como uma espécie de herói, cunhando o termo janonismo cultural, dando legitimidade a essa campanha de mentiras, de manipulações de ódio contra a direita. Então, eles não querem combater fake news, não querem combater discurso de ódio. O que eles querem é usar como justificativa as fake news para perseguir a direita, para censurar, para tirar a direita do jogo político. Então, esse é o tratamento que nós temos para a esquerda e para a direita e funciona exatamente igual no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, é um processo mais avançado. O Estado de Direito já foi mais destruído. Os Estados Unidos, infelizmente, estão no mesmo caminho, apesar de estar vários passos atrás. Mas a lógica é a mesma. A esquerda aparelha instituições para defender os aliados e para perseguir os opositores, como acontece em qualquer ditadura.